Música Bem vindos ao Maio de Chapéu do Presto No programa de hoje eu trouxe uma leva de Dylan Dogg Nova Série Que está em edição 28, 29 e 30 Foi publicada agora em 2023 E corresponde as edições número 10 Da número 367, 368 a 369 Que foram publicadas na Itália Em abril, maio e junho de 2017 Aqui a última canção de Ninar Que é o primeiro número, o número 28 Da Bárbara Baraldi com Conrado Roy E eles, a princípio vamos pegar a arte Porque a arte chama bastante atenção As histórias da Bonelli, para quem não conhece Elas são bastante clássicas No tipo de desenho que propõe O tipo de enquadramento também, os requadros Então quando algum autor E aí isso acaba não se destacando Porque todo desenho é legal Todo desenho, ele é minimamente bonito Uma vez ou outra que diminui E eu vou falar de uma delas aqui nessa Nessa edição de desenho que eu não gostei muito Mas tem outros que se destacam muito bem E o Conrado Roy é um dos que sabe melhor trabalhar com ambientação Ele tem esse traço mais obscuro Ele trabalha não só com o alto contraste Mas com umas sombras, como se ele fizesse um esfumaçado com o Nanquim Olha só, não existe uma definição necessariamente É como se tivesse alguma coisa embaçada Mas não um embaçado de má publicação Um embaçado que traz essa ambiência Essa ambientação de horror Que a gente tem e é proposto pro Dylan Dog E a última canção de Ninar Ela ajuda nessa captura do olhar Captura do leitor Através do desenho Bem, passado isso A gente tem uma história Sobre crianças Essa criança É se ser tão considerado inocente Quando faz sobre animais também São criaturas inocentes Não são assassinos São coisas que a gente vai acreditar Que sejam boazinhas Que sejam bonitinhas Fofinhas e tal E quando elas se transformam No grande matador Aí isso Acaba tornando as histórias Ainda mais Ainda mais pesadas Ainda mais impactantes E aqui a gente tem justamente isso A gente começa a história Com um garoto Que vai acordar os pais Porque tem gente na casa deles O pai não quer nem saber Continua dormindo A mãe desce Pra ver o que aconteceu Tem um monte de criança E as crianças começam a brincar com a mãe E, bem Vamos pegar um quadrinho aqui Que parece a Vandinha Adams Só pra demonstrar O quanto essa brincadeira Pode não ser Nada agradável Bem, o resultado disso É que a mãe morre E o garoto desaparece E é isso que vai fomentar A investigação Do que está acontecendo Uma psicóloga infantil Vai falar com o Odilon Dork E é isso que vai dar início A investigação sobre O desaparecimento das crianças Se quem são os culpados E essas coisas Envolve, né Os amigos imaginários A gente tem um cara Que mexe com marionetes Mas ele é amigo do Dillon Dork De longa data E ele vai ter um papel fundamental Pra resolução da história Inclusive Ele aparece aqui Como um Contando, né Usando Esse recurso de flashback De memória Pra dar pistas Sobre o que está acontecendo Nas Nas imediações de Londres Com essas crianças Que estão sendo sequestradas Eu gostei Achei que teve uma Uma construção Bem Bem interessante Bem Aterrorizante Dos Desse cenário Depois a gente vai Pro O passo do ano O passo do ano Olha só Ele tem O roteiro O roteiro e desenho Do Gigi Simeone E aqui Existe Algumas ambientações clássicas Para os filmes de horror E uma Que não é tão Usual Mas Ela Acaba Trazendo emoções Conflitantes Emoções Nostálgicas De uma época Muito boa Mas também Dependendo do caso Emoções De medo E de receio Com o passado De bullying E eu estou falando Que Da ambientação Da escola A escola Sempre traz Essas Duas vertentes Que podem ser Trabalhadas Às vezes Até as duas Juntas Numa mesma Numa mesma Narrativa Nesse caso Específico É uma escola Baseada No balé Quer dizer Existem todos Os ensinamentos Normais De escola Mas O que leva O nome Dessa Instituição Para frente Que faz ela ser reconhecida É a escola De balé Então as meninas E são só meninas Que estudam aqui Elas tem que ser As mais Importantes As melhores As mais Elas tem que atingir Um nível de excelência Excepcional Senão elas são expulsas Então existe Uma pressão Enorme Bem No meio disso Algumas pessoas Começam a morrer Algumas crianças Adolescentes Que Sentem essa pressão Começam a morrer Mas Qual será a culpa Será que são suicídios Mesmo É isso que o Dylan Dog Vai investigar Ele é chamado Por uma das alunas Que está com medo Uma das amigas As duas amigas Dela acabaram morrendo E ela quer saber Ela está com medo De continuar Na escola E pede para o Dylan Dog Tentar Resolver A situação Bem Se a edição passada Acabei não falando Ela tem Alguns elementos Que vão lembrar A colheita maldita As duas versões De qualita maldita Se vocês verem Essa Quando as crianças Aparecem É muito Uma cena muito clássica Daquele filme de horror De Das crianças Com cabelo branco E tal E olhos azuis Nessa daqui A gente tem Acho que duas referências Bem Bem Evidentes Tanto Cisne Negro Né Um filme Eu não sei Como caracterizar Ele é Ele é de horror Mas Ele é muito dramático Foi para Oscar E tal E o outro É o Suspiria Tanto o primeiro Quanto o segundo Suspiria Do Dario Argento Dos anos 70 E o Suspiria De 2020 Acho que foi 2020 Finalzinho Da década de 2010 Índice de 2020 Que vai tratar justamente Sobre uma escola De Como é que chama? De balé E aqui Justamente Esse balé Vai aparecer Como Algo Um terror Uma ameaça Sempre rondando É engraçado também Que o Dylan Dog Ele se veste De uma pessoa comum Né Tentando ser um Clark Kent Para Investigar a escola E até E até funciona Outra coisa interessante Dessa É o passo do ano É que a gente tem Desenvolvimento do passado Da Sargento Rakim Rakim Acho que é Rakim Do Da Scotland Yard E aí Essa São Personagens secundários Que entraram nessa nova leva Nessa remasterização Do personagem Né Nos Nos Que faz parte Do nova série E que a gente vê Alguns elementos Bem poucos Né Esses Personagens secundários Eles são legais Mas eles não são Tão desenvolvidos Quanto As histórias Do próprio Dylan Dog E nesse Nessa edição Número 29 Ela aparece bastante E ela tem um papel Importante E terminando A gente tem Graphic Novel Horror Aqui são vários Vários desenhistas O roteiro é do Hattinger Que na verdade É o nome Do Francesco Derminio E os desenhos Eles são Do Paulo Paulo Bacilieri Com Montanari Graçani Aqui a gente vai acompanhar São duas narrativas Uma narrativa não linear Que vai ser contada Por um cara Que entra no banheiro Banhado de sangue E completamente sem memória Ele começa a ter Vislumbres Do que aconteceu com ele E ele está morrendo de medo Porque ele sabe Que ele está sendo perseguido Por alguma coisa E os vislumbres Que a gente acompanha Através Da capacidade dele De fazer desenhos Logo a gente descobre Que ele é um quadrinista Ou Não um quadrinista Um Escritor de graphic novels É justamente Essa Essa edição É interessante Pela Discussão Que acaba levantando Sobre graphic novel Sobre quadrinho E essa Tentativa Que Bem Toda arte Quando ela Sai do modo Completamente popular Ela tenta Se transformar Ou se fundamentar Como arte Ela precisa Entrar em categorias E a graphic novel Ela foi É um termo Que foi criado Pelo Will Eisner No sentido de Identificar Um tipo de narrativa Que se Encerra Numa mesma edição Ao invés Das tradicionais Tilhas de jornal Ou os quadrinhos Que eram Eram periódicos Lançados Nos Estados Unidos Aí quando Começaram Não só Não começa Com Will Eisner Mas Will Eisner Também Faz Esse tipo De narrativa Que se Termina Que tem Começo Meio fim Numa mesma edição Ele começa Esse nome De graphic novel E o nome Acaba pegando E ele é Começa a ser tratado Como se fosse algo Maior que um quadrinho Um Algum outro patamar Um patamar mais Chique Por assim dizer E putz Pessoalmente Eu acho isso Muito É um peso bobo Que se coloca Nos quadrinhos É o quadrinho Do mais simples Do mais voltado Para a massa Para o mais artístico Nesse modo artístico Que a gente chama Ele tem seu valor Como arte Ele tem O seu valor Como Uma Forma Narrativa Uma forma De contar Uma narrativa Através De imagens E de textos Pode ter balão Pode não ter Mas existe um roteiro Que se desenvolve Dentro dessa Narrativa gráfica Então ela pode Se encerrar Numa mesma edição Como as histórias Do Dylan Dog As histórias Da Da Bonelli Geralmente Ou pode Se estender Ao longo De 20 Edições Depois vai ser Publicado Encadernado E vai juntar Tudo Numa edição Só Eu acho Besteira Ficar discutindo Sobre o graphic novel E o Gigi Semioni Não Gigi Semioni É o autor Da anterior O Ratinger Ele vai trazer Essa Proposta De discussão Justamente Com um Protagonista Tirando o Dylan Dog Mas o Outro Protagonista Da história Bem Arrogante Que acha Que é O Cara Que está Por cima A mosca Por cima Da bosta O cara Que está Por cima De tudo Que é O mais Importante De todos Só que Algo Acontece Com ele E é isso Que a gente Vai tentar Descobrir Através Dessa Dessa História É uma História Bem legal Questão De roteiro Tanto A forma A história Linear Que está Acontecendo A investigação Que está Sendo proposta Como Essa discussão De fundo Sobre Graphic Novel E qual O papel Dessas Das histórias Em quadrinhos Mas Eu não gostei Dos desenhos Em vários momentos Tem umas Expressões Não sei se vocês Conseguem pegar Aqui Mas tem Principalmente Algumas expressões Que achei Um seio Um traço Estilizado demais Um olho Grande demais Que Às vezes Até perde Um pouco Dessa sensação De três dimensões Que o desenhista Tenta Imprimir No quadrinho Normalmente E Não sei Me perdeu Eu achei Vários momentos Eu não gostei Do traço Dessa Dessa galera Que pega Essa história Porém Existem alguns Outros momentos Que É justamente Através do traço Que a gente tem Algumas perspectivas Muito boas Como essa daqui Do banheiro Eu acho que Os momentos De banheiro É A questão da arte É o que mais É o que mais Se destaca Mas enfim A história Continua sendo Legal também Acho que foram Uma bela De uma leva Esses três números Gostei bastante E que venham os próximos Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Então Comentem Se vocês já leram Essas três histórias Leram outras A gente conversa Sobre o Dylan Dog Nos comentários Enquanto isso Me sigam nas redes sociais Arroba Presta o Gáudio Eu falo sobre filmes e séries Tem o link Da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito o canal Dylan Dog Você sempre encontra por lá E vez ou outra Consegue algumas promoções Bem legais E como Quem tem assinatura Do Amazon Prime Começa Consegue pegar Com frete grátis Então Vale bastante a pena Tenta comprar Pelo link Que me ajuda A trazer sempre coisas Diferentes Quadrinhos novos Quadrinhos Talvez inesperados Além disso Então Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde eu e amigos meus A gente guarda sobre filmes Séries e quadrinhos Faz entrevistas Faz recomendações São episódios De certa forma temporais Por todas as recomendações Que a gente faz De todas essas coisas Filmes, séries, quadrinhos Às vezes até jogos Então vou ficando por aqui A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos